Vamos falar agora sobre solidariedade. Os picoenses estão arrecadando produtos para doar às vítimas das enchentes lá do Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas até amanhã. Agora vamos acompanhar a reportagem do Danilo Eliezer. Além de atividades físicas e bem-estar, as academias também podem proporcionar o bem social. É o que vem acontecendo, por exemplo, nessa Academia de Picos, que tem feito campanha para arrecadação de materiais para doação às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Já faz parte da política da empresa a gente apoiar causas sociais. A gente também tem projetos que a gente já desenvolveu e pretende dar continuidade. Foi assim que surgiu a ideia. A assistente administrativa da academia conta que os picoenses estão empenhados em colaborar com a causa. A campanha vai ter um curto prazo, até sexta-feira. E mesmo assim os alunos estão empenhados, já trouxeram bastante doação. Eles falam no WhatsApp e tudo. Sempre que a gente faz algum projeto, eles acolhem. Os nossos alunos são muito alegres, humildes, são pessoas bem acolhedoras. Mas esse é apenas um dos inúmeros pontos que foram criados para receber doações. O município conta, inclusive, com um missionário que vai até o estado gaúcho para colaborar com os trabalhos sociais. A gente vai trabalhar em abrigos, a gente vai trabalhar com limpeza também, a gente vai trabalhar com triagens, com tudo aquilo que for nos apresentado para trabalhar. Estamos indo lá realmente para servir. Devido aos inúmeros transtornos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, as rodoviárias e aeroportos encontram-se fechados no estado. Portanto, é necessário que os missionários aluguem uma van para a realização dos trabalhos sociais, o que implica em uma maior necessidade de contribuição, que pode ser feita até mesmo pelo PIX. A gente está tendo um pouco de dificuldade em conseguir um transporte, porque é muito caro e esse dinheiro não estava dentro do nosso orçamento. A gente também precisa levar alguns equipamentos, a gente precisa levar bastante água, porque está tendo escassez lá. A gente precisa de galocha, luvas de proteção, óculos de proteção também, remédios também. Alguns medicamentos estão em falta lá, então a gente precisa ir munido com essas coisas. O Piauiense é realmente muito solidário. Você de Picos ou também da região, procure ajudar nessa campanha. Eles vão sair de Picos e vão até o Rio Grande do Sul ofertar ajuda, aquele abraço amigo. É muito bom. Não parlo.